Nossa equipe da reportagem do NBR Notícias conferiu como foi o movimento hoje em um dos principais aeroportos do país. O terminal de Congonhas, em São Paulo. Acompanhe na reportagem. Entre embarques e desembarques, o aeroporto de Congonhas deve receber nesta sexta-feira quase 65 mil viajantes. O terminal paulistano é um ponto de passagem para viagens que cruzam o Brasil. Para orientar os passageiros, funcionários da Infraero passaram o dia tirando dúvidas. Euclésio embarcou com o neto de dois anos para Vitória, no Espírito Santo. Um carnavalzinho de rua é bom, embora não seja muito carnavalesco, mas a praia de Guarapari é uma praia muito animada. O pessoal gosta, ainda tem aquelas tradições de folia na rua e tal. Então a gente vai lá mais para ver, né? E para descansar um pouco, né? A Secretaria de Aviação Civil implantou algumas medidas, em conjunto com as empresas aéreas, para suportar o aumento da procura nos nove dias da Operação Carnaval. Plano de comunicação e apoio aos passageiros, aeronaves de reserva, aumento de efetivo de pilotos e comissários, adequação de folgas e férias de tripulantes. Já a Polícia Federal aumentou em 15% o número de servidores nos terminais de Guarulhos, em São Paulo, e Galeão, no Rio de Janeiro. E a Anvisa reforçou em 50% a equipe de plantão no aeroporto de Guarulhos. Até o próximo dia 23 deste mês, os terminais brasileiros devem receber 5 milhões e 300 mil passageiros. Legenda Adriana Zanotto